Porque essa música, ela estourou no mundo inteiro, né, Michel? Provavelmente você recebeu muito vídeo de gente cantando em Bromation também dessa música do mundo todo, né? Quanto tempo aconteceu esse fato bem importante? Fazem 10 anos. 10 anos. 10 anos já. Então tem muita gente que nasceu e não sabe dessa gente. E a galera nem conhece mais. Não, e a gente tem, aí você te pega em várias línguas, quer ver? Tem. Eu, na verdade... Mandarim. Mandarim? Olha, é. Ah, você é estudou mandarim, né? Ah, assista, bom. Ah, assista, bom. Todos os idiomas do mundo, né? Olha lá. Ah, ach, wenn ich dich fange. Ah, ach, wenn ich dich fange. Delicious, delicious. This way you're gonna kill me. Ah, I actually love you. 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 Oh, oh. Ah, se eu te pego. Ah, ah, se eu te pego. Delícia, delícia. Ah, se eu te pego. Ah, ei. Tudo aí, Roberto? Ah, se eu te pego. Ah, ai, ai. Se eu te pego. Loucura isso aí. Ah, se eu te pego. Ah, ai, se eu te pego. Nadal. Delícia, delícia. Assim, você me mata. Rafael Nadal, né? Ah, se eu te pego. Ah, se eu te pego. Ah, se eu te pego. Isso aí é um... Acho que faz parte da elite do Exército. O Exército Jailense também dançando. Ah, se eu te pego. É loucura. Quando eu vi isso aí, eu dei uma assustada. Ixi, Maria. Tomara que eles não... Deixa eu aqui, né? Foi um negócio de surpresa, de uma hora para outra. Foi uma loucura. Na verdade, assim, aqui no Brasil estava uma explosão. Sim, lógico. A gente lançou, foi uma loucura. E aí, um dia, o Cristiano Ronaldo resolveu dançar junto com o Marcelo. E aí, foi assim, ele dançou. Naquele mesmo momento, era a Espanha, a galera de Portugal, todo mundo procurando saber quem que era. E a música, a gente explodiu lá. E aí, de repente, o Nadal começou a dançar. E aí, os jogadores de cada país que o pessoal ia dançar, tipo, o jogador da Alemanha dançava, fazia um gol e dançava e explodia na Alemanha. Ficava em primeiro lugar. E aí, de repente, quando a gente viu, a gente estava em primeiro lugar na Europa inteira, assim, a música. Foi uma loucura. É muito legal ter a oportunidade de viver uma coisa assim, né? Ei, Michelzinho! Que burro, hein? Você lembra disso, meu? Você está com 18 anos? Você passou a enxergar com 14? Mas é óbvio, mas isso é engraçado que vira referência até hoje. É uma loucura isso. Se você pega todos os meus amigos árabes, árabia saudita, da Jordânia, os americanos, os europeus, que a gente morava junto, era toda hora e não importava, assim. É uma música que transcendeu vários e vários anos, uma atrás da outra. Canta em chinês, então. Como é que é? Eu não sei cantar. Nem eu, os chinês, não sei lugar.